É uma leitura possível, eu sou daqueles um pouco céticos, eu não sou especialmente otimista, acho de facto que este governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro, tem uma capacidade de resistência e é muito importante que o PSD tenha noção do momento certo, do momento certo, se é que há momento certo, mas do momento certo para deitar este governo abaixo. Seguramente que agora não é, seguramente que os portugueses, aliás nota-se até nos estudos da opinião, têm noção que está a ser feito um esforço muito relevante e que de certa forma de vez em quando é conseguido e portanto uma moção de censura, um atirar este governo abaixo neste momento seria, a meu ver, contraproducente e levaria a um limbo ainda maior, quer dizer, eu adoraria que não saísse um governo minoritário de qualquer eleição, seja ele qual for, devo dizer, do PS, o PS parece-me obviamente impossível, o PS não vai ter como nenhuma maioria absoluta, seria estranhíssimo que isso acontecesse. O que pode acontecer é o PSD e o CDS não terem capacidade para ter a maioria e aí nós agiremos de mal a pior, não tenho a menor dúvida e isso preocupa-me muito. João Cantiga Esteves, nós estamos muito focados nas taxas de juros que vão saindo de cada emissão, mas estamos a comprometer, neste caso são até 5 anos, estamos a comprometer os encargos dos próximos 5 anos e certamente a economia não vai crescer 6,45 a esta taxa de juros nos próximos, infelizmente nos próximos 5 anos. Exatamente, e esse é o inquietante da prática recente das emissões, é que aparentemente o governo com o desespero de obter dinheiro, portanto de empréstimos, está disponível aparentemente de pagar tudo aquilo que se quiser e realmente como dizem muito bem, para uma emissão a 5 anos é uma taxa elevadíssima e que nem de perto nem de longe a nossa economia a sustenta, portanto estamos claramente num processo de sustentabilidade, o que se agrava como referi há pouco, um terço já comprometido a esses valores. Agora, a questão realmente que se coloca é que nós temos um acumulado de dívida muito, muito elevado e neste momento a inquietação dos mercados, como nós costumamos dizer, digamos assim, não é apenas o financiamento corrente que é necessário e este ano mais uma vez vai elevar a dívida pública, digamos, acumulada, mas é uma questão pertinente que é quando é que haverá capacidade de começar a amortizar estes empréstimos, porque como sabe, estamos a contratar empréstimos para pagar empréstimos, ou seja, estamos aqui numa espiral um pouco complicada e com estas taxas... E sobretudo os empréstimos novos a que estamos a fazer são mais caros do que aqueles que já existiam. Exato, muito mais caros, muito mais caros, não é preciso mais longe, quer dizer, praticamente num ano as taxas derraparam completamente. E portanto, essa é uma grande preocupação, que não se percebe muito bem, mesmo a longo prazo, quando é que conseguimos primeiro estabilizar o braço da dívida pública e muito menos perceber quando é que começamos a reduzir a dívida pública. Porque, repare, nós neste momento temos medidas de austeridade, temos um plano, temos um orçamento de Estado, digamos, está tudo no terreno. Eventualmente as coisas poderiam não ser mais se tivéssemos o conta quilómetros no zero, isto é, se tivéssemos agora, digamos assim, a tentar equilibrar as finanças públicas para o ano corrente. Só que nós começamos já com o conta quilómetros em 150 mil milhões de dívida. Exatamente. Portanto, a questão é que, e esse é um problema que a própria Grécia se está a confrontar, é que mesmo havendo sucesso, no sentido de as medidas de austeridade darem o efeito que está previsto, nomeadamente com o déficit, repare, nós estamos a lutar por um déficit de 4,6. Não é nenhum superávit ainda. Portanto, estamos apenas a tentar que isto não prejudique ainda muito mais o acumulado da dívida pública. E com o esforço para todos, que todos nós conhecemos. Exatamente, mas está a ver, quer dizer, ainda estamos a, enfim, e será um sucesso ficarmos no 4,6 menos. Portanto, como sabe, superávit é uma palavra que desapareceu. Das nossas finanças públicas há muitos anos. Exatamente, há 40 anos desapareceu, digamos assim. Portanto, isto é realmente um dos problemas muito sérios, que é a pressão contínua da dívida pública, o que obriga, naturalmente, a financiamentos continuados, não apenas para o financiamento corrente, porque temos um déficit, mas também para sinalizar e amortizar e, digamos assim, refinanciar todo um conjunto de operações que vêm do passado. Aliás, vamos ter também, para além do fim do primeiro trimestre, onde eventualmente vamos começar a ter alguns dados sobre a consolidação arcemental e também todo acordo que vai ser um momento importante à medida que os dados vão saindo, se bem que este encargos financeiros começam já a ser inquietantes, mas em abril também vai haver um teste grande, porque é uma altura em que se vence uma série de obrigações de tesouro bastante pesada e que vai ser necessário refinanciamento. Daí talvez até esta antecipação, ou seja, começar já a amelhar para colocar. Outro aspecto que eu acho que é interessante salientar é realmente o modelo que foi aqui utilizado, portanto, uma operação sindicada, ou seja, de facto, e aí estou muito de acordo, o governo realmente tem lutado, anda a viajar literalmente pelo mundo inteiro para arranjar, digamos, quem nos empresta dinheiro. Agora, isto também é uma situação assustadora para qualquer pessoa, para qualquer família, para qualquer empresa. Isto é, realmente, o Ministro das Finanças vive uma situação completamente desesperante de saber que emite, para a semana vai emitir outra vez. Quer dizer, é um continuado, porque ao longo do ano as emissões vão ser realmente muito, muito elevadas. Quando olhamos para esta situação, e como dizia, no final deste ano, com todo este esforço e, na melhor das hipóteses, vamos ter um buraco um bocadinho mais pequeno do que aquele que tínhamos no ano passado. Mas, em qualquer empresa, aquilo que um gestor financeiro faz é começar a alienar alguns ativos. Nós daqui a pouco já vamos, ou iríamos falar daquilo que são as empresas de transportes públicos. São, dentro do setor empresarial do Estado, elefantes brancos de uma dimensão gigantesca. Fazia sentido o Estado olhar para algumas empresas, não só do setor dos transportes, mas para outras e alienar, de facto, alguns ativos. Eu penso que tocou no ponto essencial, é que, provavelmente, dada a dimensão da dívida acumulada e do déficit que continua, tal como as empresas, e temos tido casos surpreendentes no setor empresarial, que têm vendido ativos que eram importantíssimos e venderam-nos, nós também estamos um pouco nesse lado. Aliás, também, já foi no segundo PEC, já foi falado que ia haver um conjunto de privatizações. E, depois, eu lamento muito que, por vezes, se introduz aqui a questões políticas, naturalmente, que a política é importante, mas, eu julgo que um dos problemas que temos tido nos últimos anos, ou até décadas, é um enviesamento, do meu ponto de vista, de favorecer mais as questões políticas do que económicas, quando aqui o que nós temos são questões muito técnicas e económicas de financiamento e de sustentabilidade do nosso sistema. Isto para dizer que a questão do setor dos transportes, eu julgo que os políticos têm a habilidade de distorcer tudo e conseguir embaralhar uma discussão completamente simples do ponto de vista técnico. E o que se está a passar com o setor dos transportes é completamente inacreditável por todos os pontos de vista. Não é, naturalmente, a questão de dar prejuízo ou não dar. É a ausência de estratégia. A ausência total de capacidade de gestão dessas empresas. E, depois, os agentes políticos conseguem embaralhar tudo. Bom, mas é um serviço público que vai acabar. Não é nada disso. São loucuras completas que há nessas empresas que os agentes políticos não querem atacar de frente e que não têm nada a ver com aquilo que é genuinamente um serviço público. E se me permite, eu estudei uma empresa concreta que até me vai perdoar que eu não vou citá-la porque só estudei uma e não quero, digamos, estar a transferir para todas a realidade. Mas fui exatamente consultar nada mais nada menos do que o Tribunal de Contas, que tem relatórios de auditoria sobre essas empresas. E recomendo. Eu dou-lhe só duas pérolas ou três. Do Tribunal de Contas, não é de um analista e muito menos da minha pessoa. E então, primeiro, essa dita empresa de transportes, setor público, 100% do Estado, 2007-2009, os custos com o pessoal subiram 9,8%. Está aqui escrito, Tribunal de Contas. A taxa de absentismo passou de 2007, 6,4%, para 7,9% em 2009. As horas extraordinárias da empresa subiram de 2007 para 2009, 28,9%. E se me permite, guardei para o fim a pérola deste relatório, que é uma empresa pública dos transportes, 52% das horas pagas pela empresa foram improdutivas. Não houve efetiva prestação de trabalho em 52% das horas prestadas na empresa. Mais de metade das horas pagas nessa empresa não servem para nada. É este serviço público que queremos? É isto que é atacar o serviço público? O contribuinte é achar normal 52% das horas pagas forem produtivas? Repito, em suspeito, no Tribunal de Contas está publicado. Portanto, é uma discussão absolutamente absurda. Ou seja, há aqui uma total ausência de gestão. A quem é que beneficia isto? Então, atuar nesta total incapacidade de gestão é ferir um serviço público? É ferir uma empresa do serviço público? Não. Isto é um autêntico abuso dos dinheiros dos contribuintes. Quando é dito que mais de metade das horas pagas são completamente improdutivas. E depois, repare, entretanto, as horas extraordinárias aumentaram quase 30% e os ordenados aumentam 9%. Exatamente. Portanto, é isto que os agentes políticos perdoar-me-ão. São questões técnicas. Não distorçam o que é simples. Pois, é isto que tem que ser atacado, tem que ser atalhado, porque não há nenhum sistema que consiga, para proporcionar sistemas, serviços públicos por empresas do Estado, este total falhança e este total fracasso. Portanto, eu pronto, é uma empresa, está aqui o relatório do Tribunal de Contas, eu permita-me não citar o nome, porque só estudei esta, mas não tenho dúvida nenhuma, que é o panorama geral de todas elas. Portanto, isto é completamente inadmissível. Francisco, este cenário é que as empresas deste setor, há outros, mas este, porque esta semana também está a atravessar um período de greves e porque apresenta uma dimensão de facto negativa muito grande, tem vindo a ser um descontrolo total nos últimos anos. Rui, eu penso, resumiria muito bem, estou completamente de acordo com o que disse o professor Cantiga Esteves. Isto é preciso é mudar o paradigma, nós há 30 e tal anos que discutimos isto do ponto de vista puramente ideológico, não é político, discute-se ideologia. E para mim é tão simples quanto isso, o Estado já teve mais do que tempo para demonstrar que é o pior gestor deste país. Portanto, o Estado não pode, não deve ser um prestador generalizado de serviços. Esse é o ponto assente para mim. Acusam-nos de neoliberalismo, queremos destruir o Estado social, a empresa pública, isso é absolutamente irrelevante, é absolutamente ideológico, é absolutamente demagógico. Obviamente que todas essas empresas têm uma função de serviço público, os transportes. É evidente que nós temos de ter um metro, é evidente que nós temos de ter uma CP. Agora, temos de ter esta CP e este metro? Eu não estou a dizer que mesmo gerido por privados, seja um tipo de negócios por vezes que possam dar lucro, não é isso. Mas tenho a certeza absoluta que serão geridos como são a maior parte das empresas em Portugal e serão melhores geridos, porque terão um melhor serviço, um melhor serviço público, mais controlado. O Estado pagará também por isso, pagará, dará o seu lado social aí, mas terá um custo muito menor. Isso para mim é uma realidade tão evidente. O Estado deva compensar a diferença entre aquilo que é a produtividade de uma prestação de serviços e a diferença entre a rentabilidade desse mesmo serviço. Eu admito é que o Estado não tem que ser o prestador de serviços e que pague por cada cidadão português, porque é um custo muito mais controlado. É um custo que será, os impostos, é muito mais transparente nesse aspecto, está a ver. É impossível um Estado, com a dimensão que tem e com os vícios tremendos que tem, gerir aquilo que tem vindo a gerir. Isso está mais do que assento. Nós não teríamos as greves que vamos a ter esta semana se fossem empresas normais. Não são empresas normais, são empresas que pararam em 1975. Pararam, simplesmente. Tem interesses em instalados tremendos. Alguém que queira mudar o paradigma dessas empresas de uma forma a mais daquilo que é uma empresa de mercado, tem greves, tem queixas, crime dos sindicatos, das comissões de trabalhadores, tem perseguições tremendas. Quer dizer, não se consegue mudar nada aí. Portanto, para mim isto é de raiz, é tão simples quanto isso. Esta conversa ideológica já se viu que tem dado os resultados que deu. É que se tivesse dado bons resultados, se nós olhássemos para o país e dissessemos que temos uma educação fantástica, temos uma saúde razoavelmente boa, mas completamente descontrolada e que não sabemos até que ponto é sustentável, temos um Estado social fantástico e eu diria, bom, eu estou enganado. Mas não. A verdade é que não. A verdade é que a história prova isso. E portanto, temos que mudar isso. O Estado não deve ser um prestador de serviços, deve ser um fiscalizador. O Estado deve, e assim controlará muito melhor as contas públicas, é assim que nós poderemos consolidadamente diminuir a nossa dívida, diminuir o paradigma. Nós não podemos viver numa sociedade puramente endividada desta maneira, totalmente descontrolada. Portanto, isto não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com realidade histórica. Infelizmente, em Portugal é impossível discutir isto sem ser acusado das mais incríveis coisas. Portanto, eu gostaria e espero que os políticos comecem a ver isto com clareza e a dizer isto com clareza. Eu acho que Pedro Passos Coelho disse, por exemplo, que deviam ser fechadas essas empresas. Não acho isso. Acho que simplesmente o paradigma tem que ser mudado. Nós temos que continuar com essas empresas, mas de forma completamente diferente. Elas provavelmente, algumas não vão dar lucro. É difícil pagar-se, é difícil pagar-se, a prestação desses serviços, é óbvio que é difícil, mas seguramente não darão este prejuízo para o Estado. Francisco Proença de Carvalho, João Cantiga Esteves, é sempre um prazer contar com a vossa opinião, elucidada sobre os temas da atualidade. Desejo-vos o resto de uma boa noite. Voltamos a ver-nos dias de oito dias. João Cantiga Esteves, professor do ISEG, Francisco Proença de Carvalho, advogado, a comentarem os temas da atualidade neste Acerto de Contas.